Aqui no ID a gente gosta de mostrar projetos e iniciativas paranaenses que deram certo. Um exemplo é o Grupo.br, idealizado pela atriz Débora Ballardini. Ela não imaginava que quando se mudou de Curitiba para Nova York, fosse fazer história. A companhia é a primeira a encenar peças totalmente em português. Ela conversou com a gente e contou um pouco como essa ideia deu certo. Grupo.br, esse é o nome da nossa companhia. Uma brincadeira entre .com.br, a gente é .br.com. A companhia na realidade surgiu em 2011. Nós fizemos a primeira leitura. No ano seguinte, já em 2012, surgiu essa questão de o que podemos montar algum espetáculo, realmente não somente uma leitura, não produzir somente uma leitura, mas fazer realmente um espetáculo e ver o que acontece. E aí que nós resolvemos fazer A Serpente do Nelson Rodrigues, com a minha direção. E foi aí que a gente viu que realmente existia uma demanda, que existia um lugar para o teatro brasileiro, uma sede dos brasileiros que moram lá, de escutar o seu próprio idioma, que aí nós decidimos fazer em português, por causa da sonoridade da língua. Então, as nossas peças são feitas em português, com legenda em inglês. Onde é um espelho vazio. Oh, leveza. Oh, a ausência de si mesma. Que a imagem nem parque. Resolvemos montar um espetáculo baseado nas obras de Vinícius de Moraes e da vida de Vinícius de Moraes. Então, foi um ano de pesquisa em cima da obra de Vinícius, e montamos Infinito, Enquanto Dure, baseado nos nove casamentos de Vinícius. E resolvemos que isso não deveria ser num teatro como foi A Serpente, mas sim dentro de um bar. A literatura brasileira é tão rica, isso foi uma das motivações para abrir a companhia também, é o tanto de coisa que a gente tem fora de todos os clichês que a gente já conhece, que o mundo conhece lá fora. Eu quero ter um sorriso, eu quero ter uma fábrica, eu quero a luta a corpo, a corpo, a corpo, a corpo. Dentro do Coração Selvagem é uma peça, são onze peças dentro de uma peça só. Não é possível assistir uma vez, você tem que vir de cinco até sete vezes é necessário para que você consiga ver o espetáculo inteiro. A gente conseguiu uma casa em Manhattan, de três andares, três mezaninos, três cozinhas, para colocar todos esses personagens de Clarice dentro dessa casa. Então pegamos os personagens principais de Clarice e colocamos ali dentro, você não vê Clarice, você está dentro da loucura dela. No começo a gente tinha, sei lá, setenta por cento de um público brasileiro, trinta por cento de pessoas que não falavam português, porque Nova Iorque é uma mistura, pode ser o francês vindo dos editores de espetáculo, o alemão, pode ser qualquer pessoa, mas que não falavam português seriam os trinta por cento. Esse número vem mudando muito, eu diria que hoje em dia a gente tem mais ou menos 60 por cento de um público que não fala português e os 40 por cento de um público brasileiro. A missão está sendo cumprida. Eu tenho muito orgulho, não tenho a mínima vontade de parar com nada do que eu estou fazendo, porque eu acho que realmente o pioneirismo que a gente está trazendo dentro das artes cênicas para Nova Iorque, que é um centro do mundo hoje em dia, não dá para parar. Não dá para falar assim, agora pronto, já fiz o espetáculo de Clarice, agora não tem mais nada. Meu Deus, tem literatura de cordel, gente, que ninguém conhece. Tem tanto ainda para fazer, entendeu? Então é isso, eu acho que a missão está sendo cumprida aos pouquinhos. É um trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. Um objeto de 30 com o blog.